5 coisas que te deixam muito negrão Parte 3 Jack Primeira coisa Cara, você tem que ter um cabelo black É muito estilo Negrão demais Segunda coisa Cara, você tem que portar correntes, cara Negrão demais Terceira coisa Cara, você tem que ser descolado, cara Você tem que gingar enquanto anda Negrão demais Quarta coisa Você tem que gesticular enquanto fala Negrão demais Quinta e última coisa Metei bala nos racista Negrão demais E aí